Fala pessoal, beleza? Samuel Colt aqui. Vídeo rápido só para avisar vocês que a Springfield finalmente está aqui no Brasil, né? Porém, ainda não tem fábrica. Eu espero que o cenário político fique favorável em 2023 para terem mais coragem de pisar aqui com fábrica e tudo, né? Não só ele, mas mais empresas aí. Lembrar o YouTube que esse vídeo aqui, não vou fazer propaganda de ninguém, nem de marca, nem de loja. Eu não posso fazer indicações aqui, viu, pessoal? Mas eu vou tirar curiosidade de vocês porque chegou um lote de Springfield no Brasil essa semana agora. E a maioria do que eu disser aqui vocês já vão encontrar já essa semana em tudo quanto é lugar. E às 1911 parece que vai demorar 15 dias a partir do dia que eu estou gravando esse vídeo para vocês, dia 27 de novembro de 2021, né? Conta aí 15 dias que já deve estar encontrado fácil também. Pessoal, não esperem valores de Taurus em Springfield. A Springfield, para vocês terem uma ideia, a Taurus nos Estados Unidos está girando ali em torno de 200 doleta. As mais carinhas, que é uma PT-92, por exemplo, está na casa uns 400. As Glocks estão na casa de 550, 600 doleta. Para vocês terem ideia, a diferença já sobe. E as Springfield estão mais ou menos na faixa ali das Colts, que estão aí na casa dos... As mais em conta, na casa dos 850 doleta, vai até uns 1.500, 1.600 doleta. Para vocês terem ideia, uma Shadow 2, uma CZ Shadow 2 no Brasil, que está na casa aí de uns 28 pau, é caro. Lá nos Estados Unidos é 1.300 doleta. Para vocês terem noção, só para vocês entenderem. E as Springfields que chegaram aqui, sinceramente, o valor delas está assim, está custo Brasil, lógico, imposto para caramba. Mas vocês vão notar que, comparando com as concorrentes, ela está até mais em conta. A Hellcat, pessoal, ela... Ano passado, você encontrava ela aqui na casa dos 13 pau. Agora, a importação oficial da Springfield, vocês vão achar na casa entre 10,5 e 12 contos. Essa vai ser uma média dela, vai depender do ICMS do estado, que você tiver e tudo, né? Mas essa média aí de 10,5, 12 pau. Ela é uma arma cara, pessoal. Ela é... Acho que é um pouquinho mais cara que Glock. Então, está dentro do preço Brasil, né? Infelizmente. Acho que está até... Se você for olhar a relação, acho que está até um pouquinho mais abaixo do que as Glock, se for comparar com o valor da de fora com o daqui. Mas é uma pistola que eu ainda vou apresentar para vocês aí no canal. Semana que vem, provavelmente, vou estar gravando com ela. E ela é praticamente o que originou a GX4, né? Da Taurus. Ela é uma micro compacta de 11 mais 1 em 9 milímetros. Ela é minúscula, só que a ergonomia dela é um negócio de outro mundo. Eu vou fazer o teste, mostrar para vocês em detalhes, até para tirar essa curiosidade de vocês. E minha também, porque eu ainda não testei ela. Só peguei em mãos. E também vocês já vão encontrar a linha XDM, que seria meio que um concorrente da Glock. Elas são um pouco mais acessíveis, né? Em relação aos próximos que eu vou dizer agora. Semana que vem, vou estar gravando aí para vocês. Eu já vi algumas pessoas que já tiveram contato com ela antes, adoraram. Agora, eu não vou opinar nada aqui, porque eu realmente não conheci ela bem. Mas se você já conheceu, puder deixar aí no comentário. É a XDM Elite 4.5. Também chegou o tão esperado Sainte, né? Em 5.5.6. Pessoal, esse AR tem um acabamento muito bacana. Ele é muito leve também. Ele é 800 gramas mais leve que o T4. Infelizmente, ele chegou salgadinho. Mas também ele é quase a valor de Colt, né? O Colt M4, lá fora. Ele é bem salgadinho, viu pessoal? Na casa ali dos 900 doleta. Aqui, chegou na casa de 21, 23 pau. Vai depender do seu estado e tudo, né? Um T4 está 14 pau. Ele vai chegar nessa faixa que eu falei. Então, veremos se o que tem nele realmente vale a pena esse acréscimo a mais. Ele é bonito demais, pessoal. Em mãos, ele é lindo. Mas veremos. E muito levinho também, né? O pessoal que vai usar para um manejo, para qualquer coisa. Pessoal, é ótimo esse peso dele. Mas vamos entrar em detalhes assim que eu peguei ele em mãos, que não vai demorar nada. Semana que vem está aí. E o mais famoso da Springfield, que é a linha 1911. Obras de arte em formato de pistola. Pessoal, o acabamento delas é nota 10. Elas são concorrentes diretas da Colt. Então, os valores também são muito similares. Uma Colt aqui no Brasil, se você achar, se você achar, é uns 30, 35 pau. E a mais em conta que chegou é a mais parecida também com a Colt, né? Que é uma versão militar spec. Está aí na casa de 12,5, 13, na média, no Brasil. É bem menos da metade do que uma Colt. Até porque não tem representação no Brasil. Então, fica caro mesmo. Agora, ela vai chegar interessante. Ela, em inox, está aí na casa de uns 15, 16,5, por aí. E tem as versões especiais dela, né? A minha favorita, que eu adorei, adorei. É a Ronin. Essa, olha que coisa mais linda. Essa aí vai chegar na casa entre 17,5 e 19 pau, em média. E todas elas, o primeiro lote, vem apenas em 45 ACP. Monofilar, as Militar Specs de 7 mais 1. E a Ronin, a de capacidade 8 mais 1. Eu ainda vou mostrar todas elas pra vocês. Desmontar, mostrar a usinagem e tudo, né? Vamos avaliar a qualidade delas. Mas, pessoal, eu já peguei ali em mãos. É lindo. Agora, os 308 semi-automático deles. Por exemplo, a linha Scient Victor. Isso aí chega lá pro ano que vem. Ainda não se sabe a quanto. A linha também M1A, que são aqueles mais clássicos, né? Também vai chegar só pro ano que vem. Então, trago aí a novidade. Infelizmente, poucos poderão usufruir disso daí, né? Queria que fosse bem mais acessível. Se tirasse os impostos, essas de 10 pila aí, tava na casa dos 3, 4 contos. Pra você ter uma ideia. O resto é tudo imposto. Você pega uma pra você, duas pro governo. Esse é o Brasil que a gente deixou chegar, né? A gente dormiu na política, não quis se envolver. E acabamos pagando preço agora. Mas, é o futuro aí, a gente que escreve, né? Então, vamos tentar mudar isso. Quem tem condição, olha, eu acho elas fantásticas. Eu vou estar apresentando aí pra vocês no canal, fazendo testes e tudo. Mais uma opção aqui no Brasil. Infelizmente, ela não é acessível pra todo mundo, né? Isso, como eu disse, vai ser muito trabalho nosso, nas urnas principalmente. Mas, eu creio que só dela estar aqui já é uma coisa boa, né? Acho que muita gente vai ter essa oportunidade de poder ter uma. Também acredito que no futuro as coisas possam melhorar se a gente vencer, se a gente se unir. Então, vamos torcer aí pra dar tudo certo aqui pra frente e fazer a nossa parte pra que dê tudo certo. Muito obrigado por ter assistido, pessoal. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Acredito que muita gente nem sabe que elas estão aqui ainda. Até a próxima! Então, vamos lá.